Revitalização. Arquiteto apresenta projeto de reforma de toda a região do Ipiranga na zona sul de São Paulo. Palco da independência do país. A ideia é evitar que o crescimento imobiliário ameace a identidade de um dos bairros mais antigos da cidade. Na fachada, a escadaria de mármore e imponentes colunas levam a porta principal. Por dentro, o luxo do hall, as pinturas, os vitrais no teto dão ideia de como era requintado o cotidiano na mansão no início do século passado. Há anos fechado, o imóvel pertence a uma construtora que pretendia demolir o casarão para erguer um prédio. Mas a mansão acabou tombada pelo patrimônio histórico, assim como outros casarões centenários no entorno do Museu do Ipiranga. Lei que protege da ação do homem, mas não da ação do tempo. Douglas passou a juventude em um desses palacetes. O avô dele foi um dos patriarcas da família Jafé, que deixou o Líbano e fez fortuna em São Paulo com uma fábrica de tecidos. Era a elite industrial da época. Ali morava um tio, aqui outro tio, aqui outro tio, onde tem esses prédios, esses prédios aqui, tá certo? Então, muitos deles já se transformaram em edifícios. Eu morava naquela esquina, que era exatamente a casa do meu avô. Já virou um prédio também. Viraram três prédios ali. Edifícios modernos surgem onde no passado estavam vilas operárias. Com o metro quadrado, que custa metade do preço praticado em bairros vizinhos, o Ipiranga virou alvo do mercado imobiliário. Foram 50 lançamentos aqui no ano passado. Uma transformação que, sem o devido cuidado, pode custar a perda da identidade e da memória do bairro. Este arquiteto apresentou à prefeitura um projeto para revitalizar o Ipiranga. Márcio Lupion é o autor do projeto implantado no bairro da Liberdade, em 2007. Lá, os moradores aprovaram as mudanças, que trouxeram mais fôlego para o comércio. Agora, no Jardim do Museu da Independência, ele propõe a construção de um parque de águas e de um calçadão na avenida Dom Pedro I, que inclui uma ciclovia. Segundo ele, a obra poderia ser financiada por empresários da construção civil interessados na valorização do bairro. Nós acreditamos que aqui no Ipiranga, em outros bairros como Campos Elíseos, a gente possa investir com esse incentivo, as empresas tomarem consciência da importância desse acervo e a gente fazer o Ipiranga, na verdade, ser um dia de visitação cultural e de lazer. A rua deixa de ser rua e volte a ser passeio público. Para o arquiteto, os casarões restaurados poderiam abrigar centros de cultura, mantidos pela iniciativa privada, em troca de desconto nos impostos. Pegar aqueles casarões e tentar transformar aquilo num centro cívico, na verdade. E que um desses casarões pudesse se transformar numa espécie de Itamaraty em São Paulo, a Casa do Presidente. Ou seja, o turista vem, fotografa a Casa do Presidente aqui, já que ele não está indo para Brasília, ver. Pegar o nosso caderninho turístico e ter o Ipiranga passar a ser um dia de passeio em São Paulo, com a Liberdade, com todos os outros bairros que têm esse potencial e tem que ser cuidado dessa forma. A subprefeitura do Ipiranga afirma que a proposta do arquiteto Márcio Lupion não tem viabilidade técnica nem financeira, mas sustenta que existe um projeto de revitalização para a área contratada em 2008, mas não foram informados a nossa produção nem os detalhes desse projeto nem os motivos pelos quais ele até agora não foi colocado em prática.